Olá pessoal, sou o Beto Vieira e a gente vai dar sequência ao quinto vídeo pelando a nave espacial. Vamos ver se a gente fecha agora a malha, né? Tirar essas coisas aqui da frente. Beleza? Então vamos lá. No último vídeo a nave ficou assim, e eu esqueci de ajustar duas coisinhas aqui que eu vi depois. Uma, quando a gente mexeu nas linhas, uma bagunçadinha aqui, ó. Então, vamos lá com o Brushes e Modeler. Então se você vier aqui, ó, e dar uma movida, mais um pouquinho, vamos colocar três aqui. Dá uma movida aqui, tá? E aqui atrás também, ficamos de fazer uma coisa parecida com o Construct que acabamos não fazendo. Seria mais ou menos isso daqui, tá? Vamos subir aqui, subir aqui, seleciona com o branco. Põe em cima da poli, chama o menu, Inset. Tá bom. Seleciona de novo, volta lá, não é Inset, é Q Mesh. Subimos, troca de cor. Põe de lado, tá vendo? Clica no vermelhinho aqui, ó, aperta F e lá fica de lado. Põe ela de lado, melhora um pouquinho a câmera. Fazer uma máscara aqui, ó, e dar uma inclinação. Faz uma máscara aqui, ó, inverte. Dá o guismo, posiciona o guismo, fica até mais fácil pra dar, pra dar zoom. Uma inclinação. Vamos fechar um pouco também. Vamos tirar o simetria. Tá bom. Tira a máscara. Aumenta o draw. Vamos fazer os triângulos. Vamos ligar os triângulos. Beleza. Tira a máscara favorável. Tira a máscara favorável. E é isso aí, tá? Então, são as duas coisas que ficaram faltando pra gente pegar no final. Bom? Então, beleza. Chegou aí. Voltamos, então, pro ponto aqui pra mim. Esse aqui é meu modelo, né? Igual aquele lá. Não fica exatamente todos iguais, mas... Vamos lá. É... Vamos lá na sequência, então. É isso daqui. Pronto. Vou aqui. Vamos emendar os motores agora, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer... Vou tentar acelerar um pouquinho aqui. Isso aqui é chato pra caramba pra fazer. Primeiro, duplica esses motores. Traz eles aqui pra baixo. Traz eles aqui embaixo da nave. Tira a simetria. Querem a simetria. Seleção de select. Seleciona esse aqui do lado de cá. Alt, assumir. Sumiu, deleta. Del hidden. Fica só com aquele lá. Aquele lá, vamos duplicar. Eu já vou explicar por quê. E... Chamou o guismo. Taliza. Na engrenagem. E vamos pegar esse cilindro aqui. Esse cilindro aqui, o que a gente vai fazer? Esse aqui tava... O antigo tava com 16. Vamos pôr 32 aqui, ó. 32. Beleza? Confere. Viu. Aceita. E... Basta. Vamos colocar ali do mesmo tamanho. A gente vai substituir, né? A gente vai colocar do mesmo tamanho que o outro. E... A gente aumenta ele aqui, ó. Tá? O antigo, a gente joga fora. Deleta. Pronto. Agora a gente ficou o novo. Com 32... Pólios aqui, ó. Por quê? Pra casar melhor com a asa ali. Agora, a nave... Vem aqui, vem desse lado aqui, ó. Vai dar menos trabalho pra gente fazer. Falta o draw boom. Depois eu explico. Que esse... Pegar daquele lado lá. A gente tem que inverter. Pega desse lado aqui, ó. Seleciona. Branco. Segurando alt, né? Tá conferido. Se não pergunte mais nada. Bom, aqui é mexe a póli. Puxa, segura C. Tá? Afastar. Tá, ó. Aí. Faz uma seleção aqui. Segura o vermelho. Depois se embora. Vamos jogar ele em outra tool. E split. Split hidden. Pronto. Ele tá aqui, ó. Tira a nave. Ele tá aqui. E o double vai enxergar ele. Tá? Bora. Põe o guismo. Caliza. Leva ele lá pro lado de lá. Põe o próximo de lá. Agora vamos copiar essas loops aqui pro lado de trás. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar o merge. Tá? Merge down. Ok. Tá? Vamos lá em cima da edge. Edge ação. Slide. Edge loop completo. Posicionar essa aqui. Volta no menu. Insert loop, né? Em cima da edge. Aqui. 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 Beleza? Copiou. Agora, de novo. Vamos selecionar. Só pegando lá atrás, hein? Vamos selecionar lá atrás. Faz o seguinte. Seleciona. Diverte. Seleciona aqui. E agora. E agora. Menu. Releta. Apagou. Traz de volta. Agora. De novo. Máscara. Traz de volta. Inverte. Ismo. E só dá uma. Ajustada aqui. Pra gente poder. Unir esses pontos. Mais fácil. Vai lá. Dá uma ajustadinha. Isso. Vai pôr na câmera. Seu favor, né? E. Tenta não mexer muito. No tamanho disso aqui, né? Só dei uma diminuída. Ele vai dar trabalho pra grudar na base lá. Na asa. Vamos mexer na malha do. Da turbina. Tá? Então. Agora é a parte chata da coisa. Vamos torcer pra dar tudo certo. O importante aqui. É trabalhar com a câmera a seu favor. Nós vamos unir. Vértices, né? Ponto. Então. Vou lá. Vamos aumentar um pouquinho aqui o draw. Põe um 5. E vamos puxar pra ver o que acontece. Certo? 5 aqui. Voltei. Voltei. A câmera tem que tá bem, a meu favor. Posicionando aqui, tá? Claro que acertar o primeiro, vai embora. Ok. Mais aqui. Vai um. 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 Não mexe na câmera se tá indo. Ó. Vai favorecendo pra desligar. Só que já não deu. Tá. Põe a câmera. Tá. Deixa eu voltar. Vou voltar. Terminei aqui pra 3. Foi. Oi. Oi. Atravessar. Assim é um recurso também. Atravessando você consegue Ter um controle maior também De vez em quando, não é sempre não Aqui, acho que aqui Foi O começo vai Dá bastante trabalho Até você pegar a manha Até você pegar a manha Tato pra caramba Vou voltar aqui Esse aqui Esse aqui Um recurso que tem também Como ele se confundiu ali Eu vou tentar uma jogada aqui Geômetro Modify topology Eld pontos aqui Leva pra uns 3 aqui E dá um eld Eld Um pouquinho mais Uns 5 E aqui Foi em cima da eld Vamos dar um bridge Infelizmente a gente vai Por enquanto Deixar um triângulo Caso o seu triângulo Não estiver funcionando aqui Tenha certeza Um erro ali Alguém Não está colado Aqui Um aqui Um aqui Um aqui Bridge Edge Em cima da poly Aí delete Vem aqui Fazer nada Beleza Fica atento Que se Quando você Some com alguma coisa Não costuma dar certo Você Fazer a A bridge De edge E de buraco Então quando você Some com alguma coisa Você tem que conferir Em delhiden Tá Às vezes você não consegue Nem unir Nem colar As polis É que tem alguma coisa Sumida aqui Na tela Aqui né Tenta inverter Para ver se aparece Alguma coisa Aí não funciona Esses comandos Bom Vamos lá Seleciona Remesh O poly Seleciona Deleta Agora a gente vai unir Os buracos Né Aqui era chato E aqui Deixa eu põe solo A nave Vou apagar aqui Seleciona De branco Aqui Segurando Out Né Deleto Confere Se não deletou Coisa mais E aí Nave Tirar o solo Nave E o motor Merge Down Ali Vou colocar aqui No lugar Que favoreça E por cima Da edge Vamos agora Bridge Dois buracos Esse 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 Olha lá Tem alguma coisa Não É o hidden Um Dois Pronto Agora Voltamos Para a edge loop Inset edge loop Vamos tirar isso aqui Necessidade de ter isso Tira Tira Aí Damos Dá uma conferida Atrás ficou legal Também Ficou ali Muito justo Vamos dar uma aproximada E dar uma mexidinha Aqui O move No ponto Tá Ajustadinha E eu vou Editar Esses vídeos Esse aqui Esse aqui Eu vou Emendar Com o outro E a gente Vai mexer Na turbina Esse aqui A gente já Levou Ajusta Aqui Não Ajustadinha Leva Lá Para trás Pois Vamos jogar Um mirror E o eld Aqui Geometria Modify Topology Mirror E o eld Vamos tirar A linha Central Pour out Tirou Tá E Agora a gente Já vai ligando O dynamic E já não vai puxando Tanto a malha Né Como vinha puxando Né Tá vendo A preview Nós estamos já Com um milhão De polígonos Só numa preview Beleza Só emendar Esses dígitos A gente já Vai fazer A turbina Então vamos lá Continuando Né Então vamos mexer Na turbina Aqui Vamos chegar Mais perto Do shape Dela E agora A gente já Vai Para finalizar Isso aqui Né Deixar pronto Para a gente Começar a colocar Detalhe Vamos pôr uma Headloop Aqui Estou sem simetria Tá Por aqui Deve estar bom Não estou gostando Dessa aqui Né Picionar aqui Vamos sumir Com essa aqui Né Vamos lá Em poligrupo Poligrupo Autogrupo Come com essa Vem Ficar com essa E aí vamos fazer Aquele recurso Aqui Fazer uma máscara Aqui Inverter Select Clip curve Né Pegar o clip curve Vamos traçar Ele aqui Uma Duas Uma Deve dar Três Tá Tira a máscara Faz todo mundo De volta Tá lá Bora Vai tirar Essa tecla Do Windows Daqui Viu Que é tão Perto do Alt A gente Usa tanto Alt Aí ó Uma máscara Aqui Inverte Vamos Gizmo Alisa Ele ali Vamos fechar Aqui Vamos fechar Até chegar No Círculo Branco Bom Muito Menos Um pouco Tirou Insere Uma Adloop Aqui Fazer A borda Né Importante Agora Remesh Seleciona Esse não pegou Nada Afunda Troca De cor Deixa lá Para dentro Atrás Mesma coisa Vamos pôr Adloop Aqui Para fazer A borda Vamos Selecionar Quando ela Dá Essa Engasgada É Natural Que ela Vai Tá Fazendo Coisa Que Não Deve Então Vai De novo Faz Um Pouquinho Para Um Pouquinho Para Um Pouquinho Para Isso Quer dizer Que vai Dar Problema Para Você Né Só Dá Um Clique O Problema Que eu Vou Voltar Que eu Vou Empurrar Vou Trocar De Cor Tá Beleza Agora A gente Seguir Aqui O Padrão Aqui Deixa Eu Pegar O Concept Ele Vai Até Próximo Da Asa E Ele Afina Aqui Por Dentro Né A Frente Tá Legal Né Mas Ele Afina Aqui Por Dentro Né Mais Uma Ed Loop Né Próximo Aqui Da Asa Né E Agora Como A gente Vai Afinar Isso Né Põe Em cima Da Edge Põe Esqueiro Ed Loop Completo Clique Arrasta Pra um Lado Ele Vai Aumentar Pra Outra Ele Vai Diminuindo Vai Diminuindo Vai Diminuindo Vai Diminuindo Por Aqui Entra Com Essa Que Tá Aparecendo Não Por Cima Mais Um Pouco Pega Aqui Nessa Edge Dela Agora Vai Diminuindo Passa Pra gente Ver Que Tá Acontecendo Beleza Isso Aí Geometria Modify Topless Mirror Welch Pira Linha Do Meio Ó Ó 7 7 Pode Ser Também Delete Delete Edge Lube Completo Aí Não precisa Apertar Out É Só Clicar Tá Uma Coisa Que Eu Fiz Também Off Se Puderem Fazer Aí Aquele Recurso De Aqui Só Pra Vocês Entenderem Eu Já Alinhei Essas Ads Aqui Que Não Estavam Alinhadas Né Deixa Se Eu Tenho Aqui Exemplo Essa Aqui Ó Tá Então Simples Tá Aqui Rapidinho A Máscara De Laço Pega Aqui Ó Fez Aqui Ó Inverte Gizmo Né Posiciono Gizmo Né Reseta Ele E Aí Vai Na Mesma Pegada Aqui Do Angulo Vou Pegar Esse Aqui Também Opa As Caramba Inverte Reseta E Procura Deixar Mais ou Menos Dividida Pega S Alinhamento A gente Vai Alinhar Já Já Inverte Ismo Reseta E E Tá Mesmo esquema Acertar as linhas Aqui Ó Mesma coisa que nós fizemos aqui ó Pega de Quadrada Vem bem em cima da linha Inverte Foguismo Posiciona Vai Até 01 Vai Pegar Essa Daqui Ó Fazer A máscara Assim Lado Aqui Ó Todos Os Pontos Lá Né Os Vértices Inverte Posiciona 01 Vai Acertando Todas Todas Que Tiver Vai Treinando Essa Aqui Se não Tá Legal Ó Passo Diverte Ismo Pisa Põe Ele Mais ou Menos No Angulo Tá Lá Tô Com Alt Apertado Tá Ó Cadidinha Tá Aberta Soltei A 01 Tá Treinando Aí Deixando Todas Iguais Por Que Só Pra Cá Vai Deixando Todas Iguais Aqui Ó Embaixo Que Vai Entrar As Placas Né A A Vai Fazer A Superfície Aqui Então Vai Acertando As Ed Tá Ed Muito Torta Aí Ó Que Nem Tem Aqui Por Exemplo Mas Aqui Eu Tô Deixando De Propósito Tá Tentar Um Desenho Diferente Beleza Pra Vocês Também É Um Outro Negócio Que Eu Gosto De Assistir Muito Sigo Bastante Vou Na Tela Aqui Pra Vocês Verem Esse Menino Aqui Pabllo 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 Munhoz Pabllo Munhoz Gomes Muito Legal São Três Vídeos Dele De Duas Horas Cada Um Também Legal De Assistir Ele Vai Fazer Um Ambiente Sci-Fi Aqui Tá Bem Legal E Outra Coisa Bom A tela É Muito Lotada Ele Ensina Vários Menus Daqui Muito Legal De Aprender Se Tiverem Tempo Pra Assistir Curtir Lá Ele É Muito Bom É No Site Da Pixicologica Também Sua Loja Brússio Pablo Munhoz Assistir Lá Muito Legal Bom E É Isso Aí Tá Estamos Chegando Quase No Fim De Blocar A gente Vai Começar A Colocar Os Detalhes Vamos Fazer A Superfície As Hélices Aqui Vamos Ver O que Dá Para A Notar Porque Isso É Um Trabalho Bem Demorado Mas Vamos ver se eu consigo mostrar como é que eu faço aqui no modo bem simples aqui a gente colocar umas hélices aqui Pra ficar bem parecido mesmo Ok Isso aí Quem estiver gostando Já sabe fazer o videozinho né Quem estiver gostando Dá um like lá Ajuda o canal E passa pra alguém que vocês conhecem Escreve E estamos chegando lá Ah já estamos com um milhão e trezentos de polígono Ok Obrigado Peço um bom dia pra vocês Tudo de bom E aí E aí E aí E aí Obrigado.